Califórnia Tua ausência Tua ausência me entristece Quem cá vai nunca te esquece Terra de boas vontades Dos dias Dos dias que aqui passei Dos amigos que encontrei Irei sentir-me de saudade Foram horas Foram horas, foram dias Momentos de alegria Que guardo no coração Esquecer-te Esquecer-te Não consigo Cada imigrante e um amigo Cada imigrante e um irmão Teu carinho Teu carinho e amizade Canal Líder 3 Podem ver Estamos aqui em traje de verão ainda E estamos aqui na propriedade Que eu me disse no início Junta estas árvores de fruto E vamos começar por Isto é o seu hobby, não é? Isto é o hobby que a gente tem Quando comam as frutas frescas e biológicas É assim Isto está aqui por exemplo é um persegueiro Isto é um persegueiro O persegueiro branco O pesco branco Que é o primeiro pesco que vai na Mas é aquele pesco Não é de dilatar Não este não, este é branco Este é um pesco de comer E tem várias árvores destas aqui Tenho acho que Tinha quatro, agora só tem quatro Tinha cinco aliás Agora só tem quatro Mas são todos brancos Mas são todos biológicos, não é? Todos biológicos Aqui não se bota Não há pesticidas aqui Não há E o bicho não O bicho não ataca Mas eu faço a minha Uma sulfata Eu aqui o faço Biológico Com um óleo que vem da Índia Que é chamado Nimoil Eu boto sabão da louça Boto vinagre branco Boto óleo vegetal e água Umas tantas quantidades E faço o meu O meu sulfato E sulfato as árvores E dá resultado E dá resultado É isso que eu pergunto As árvores são saudáveis A fruta A fruta A boa Não tem bicho Mas quer dizer Mas tem outras Calidades de fruta aqui Tem, tem, tem Ali ao fundo Tem aqueles damasqueiros Que vem mais cedo E quando diz mais cedo Diz quando Os primeiros damasques Que dão Que dão Que dão E depois a seguir A fim de um mês Vem estes Que é um outro damasque Agora para lhe dizer os nomes Também na saia Ah, claro, claro Aquela um damasque grave E este é mais pequenino E é muito bom Só E aí está Estas plantas Foram, quer dizer São mesmo de cá São tudo de cá Comprado de cá Não trouxe plantas Nenhuma de parte nenhuma Não Não As pessoas que gostam de levar Por exemplo uma planta daqui Uma planta de lá Eu acho que não A gente não deve trazer plantas Nenhuma de lá Porque aqui tem tudo Eu não me refiro só Os senhores refiram Naturalmente isto Alguém trouxeram-lhes para aqui Alguém trouxe Exato É uma lima É um lime Como as dizem aqui nos Estados Unidos Ela tem frutos E está a florir Está a florir outra vez Para dar Para dar as limas Esta lima é verde É muito boa É muito somarenta Para botar em bebidas E coisas assim Ali ao fundo Aqui aliás Aqui tem Um limoeiro Que é O nome deste limoeiro É Lisbon Lemon Que é o limão de Lisboa É um limão grande É muito bom Pronto aí está Lá está A pergunta que eu fiz Se venha de algum lado Se calhar este limoeiro Vem de algum lado Às tantas isto é português Só que é tratado aqui nos Estados Unidos Lisbon Lemon Lisbon Lemon Ok E também vejo aqui à volta Muitas flores Por exemplo ali também vejo ali Rosas Rosas A minha mulher é Mas nesta época do ano É interessante não é? Não A gente está Eu às vezes podo ver as minhas rosas em dezembro Ainda com Com rosas Com rosas Não pois A gente está a sentir a temperatura aqui Está a sentir a temperatura aqui Inclusive tem ali uma pereira que está Que está cheia de peras pequeninas Florio e já está a apetar peras outra vez Aqui não vai chegar nada Está bem mas Isto daqui é uma macieira Aquela é uma macieira Aquela é uma macieira São macieiras de Aquela Fuji Esta Honeycresp Que é uma maçã muito boa E todas elas dão? Isto tudo está a dar já Já passou a época das frutas A gente já comou a fruta Mas todas elas dão? Monta os meus vizinhos a comeram Porque eu estava na terceira E a pena é que eu estava longe daqui Hã? Nas que a pilo estava Na que comeia a fruta que elas deram Alguma Mas é assim A gente não pode estar nos dois altares Claro Mas e para cuidar E para cuidar Para cuidar Para cuidar disto É muito trabalho Ou é É um desporto Praticamente Isto é um desporto O trabalho que eu faço é isso Eu tenho um homem que trabalha aqui Aliás é um cunhado meu Que trabalha aqui a tempo inteiro Ele é que Eu é que pode então Ele cuida disto E o Sr. José Onde é que aprende a perdoar? Pois olha Eu sou como o outro Eu também Não sou da família dele Mas o Nem o formato é igual Mas o primeiro homem Que A primeira coisa que pedou Foi um burro Só de maneira Só de maneira que esta pergunta Tazia água no buico De maneira que Isto é outra macieira que está aqui Pereiras Tem ali Ali ao fundo Tem duas Duas gingas Hã? Hã? Gingas Isto é uma ameixa Mas é uma ameixa pequenina Que dá no tronco Até Eu comprei isso sem saber Olhei para isto Vi a fruta No... Realmente tem uma imagem Num papel A dizer qual é o fruto Para as pessoas verem O Sr. disse que O fruto nasce Nasce no pau Não há nos arrebentos É interessante Por exemplo Isto é um arrebento de car Depois deste ano Mas não dá fruto Daí é neste Agora... Daí é neste Porque eu não sei Exatamente A pergunta fica no ar Para quem sabe Para quem sabe Isto fica para o filho de Luís Que ele é Ele é que é engenheiro da... Agrónica É que percebe É que percebe É que deve perceber disso O clima aqui Aqui para que estamos em Madeira Também é quente no verão Não é? Aqui é a Califórnia Isto é quente Este ano chegou aí Acho que aos 46 graus Centígrados Centígrados 115 Fahrenheit Foi muita coisa Ora e está lá Está lá O de esta perreira Cheia de peras Como se vê Isto é... Está cheia de peras E já deu uma vez Não foi? Sim E agora tem estas peras E outra vez Ela deve estar confusa Com o tempo Que... É estamos nós todos confusos Não há chuva Não há chuva Isto é tudo confuso Para aí Isto é... As flores estão... As árvores estão outra vez A botar... A botar fruta Não faz sentido nenhum Mas olha... É assim O Sr. José... O Sr. José... Agora vive Permanentemente aqui, não é? Vive aqui permanente Mas antes não vivia aqui? Não, eu vivia na área da Bahia Em São José Vivi lá... Quarenta... Quarenta e quatro anos... É? Quarenta e quatro anos em São José E porquê esta mudança O Sr. José é Madeira? Eu quando vim aqui para a América A gente veio aqui para Madeira Ah... E foi... Estive aqui três anos E foi um lugar que eu disse um... Em outra hora eu disse Um dia que eu possa Se eu puder eu regresso a Madeira Porque é um lugar... É um lugar pacato É um lugar que eu gosto de estar aqui É muito sossegado E o Sr. José já estava... Já está demais Exatamente... Exatamente... Muito bom... Muito bom para... Para se fazer dinheiro lá Porque... Os... Os trabalhos bons estão naquela área dali E... É... A gente tivemos algum sucesso na vida Graças a Deus E... Ah... E ela continua Eles estão lá e eu estou aqui E vou lá de vez em quando Dizer olá a eles E... Vão o que a fazer com eles E vêm para casa E deixar eles... E deixar eles... Porque eles já... Eles já são homens O meu filho já tem 42 anos Já não é um menino É um... É um homem E foi... Foi tempo para o Sr. se retirar E... E desfrutar da vida de outra maneira Exatamente... E a gente gosta muito de ir para a terceira A gente... Eu gosto muito de ir à terceira Mas é... Com o intuito de devolver Não é para ficar lá Sim Gosto muito da minha terra Mas gosto desta... O mesmo que gosto da minha Ou mais Eu acredito É... Porque eu vim para aqui com 12 anos E aliás... De muita gente dizer lá que... Aqui é que é a América Não... A América é aqui Lá é a ilha terceira Ah... Porque a gente... Viemos à procura de uma... De uma melhor vida E graças a este país encontramos já Já... É assim... Só que as pessoas às vezes dizem coisas lá que... É que magoam as pessoas Ah... O que é que é a América? Eu até incluso perguntei um gajo de saber onde é que a América tinha o cu Lá... Para depois dar uma resposta que não vai dizer agora aqui Sim... O homem... O homem... O homem não respondeu Pois com certeza Porque ele não tinha resposta Pois com certeza Ora nós estamos aqui juntos A uma... A uma... A Oliveira... A uma árvore de azeitonas, claro E dá muita azeitona aqui? Muita mesmo Dá muita... Só que estas são... São nevoinhas Começaram a dar agora Mas... A árvores aí com 10, 12 anos dá... Dá azeitona que é uma loucura E o senhor... O senhor... O senhor... Eu uso... Eu ponho a azeitona a construir para a gente comer Para consumir É? Ela está aí... Está... Esta biológica... É que eu vou comprar... Ou se torna-se essa biológica Não sabe... Mas eu sei que esta é... Por isso a gente faz esta... Agora... Azeitona preta, não é? Azeitona preta... Azeitona preta... E agora para o fim deste mês a gente apanha... Em outubro é que se apanha... E depois o que é que faz com a água? Apanha aí? Depois ponha... Eu trato e é com água só... Vou me dar uma das águas... Leva mais ou menos... Depende... Do travor que a azeitona tenha... Eu levo aí 3... A um mês... A mudar a água duas vezes por dia... E depois então... A gente prova... Azeitona já tem aquele travor... A gente faz uma moura... Com sal... E... Leva alho... Leva louro... Leva limão... Laranja... E a gente põe aquilo num balde... E faz moura com aquilo... Agora estamos aqui numa zona... Onde há mais laranjeiras... Ou... Mais não... São as primeiras que nós estamos a ver... Vemos que foi limões e lima... Agora aqui é a laranjeira... Sim... Incluso tem ali dos pés de laranjeira... Mas estão pequeninos... São pequeninos... Aqui já há laranjas... Aqui já há laranjas... Laranja... Mandarina... Tangerina... E... E... Turanjo... Não é turanjo que se diz em português... É... Grapefruit... Oh... Grapefruit... Ok... É uma coisa que eu não gosto... Mas é... E nas ilhas há grapefruit... Eu nunca... Eu não me lembro de ouvir falar... Pois não sei... Só que... A minha senhora gosta disto... Com um turonjo de manhã... Do escavão... Dizem aquilo que é muito saudável... Saudável para o sangue... Limpo o sangue... Quem sei... Mas eu como... Eu como sou diabético... Não posso comer... Não sei... Porque é... É só olhar para eles... Não... Mas aqui já tem os peixes... Tem aqui umas laranjeiras... Estas laranjeiras têm 3 anos... A idade delas... Olha... Incluso estás a ver... Olha... Esta tangerina... Tem tangerinas... Não... Isto é uma laranjeira de imbigo... Uma... Como é que se chama... Uma... Valencia Orange... E... Que está a pôr mais flor agora... Está a pôr mais flor... Está a pôr mais flor... Pois isto é assim... É... Está a pôr mais flor... E isto... Incluso... Isto quase que dá laranjas... Todo o ano... Ah sim... Tem laranja madura... Tem laranja assim... Tem laranja pequenina... E tem laranja na flor... Agora... Por que ainda sei... Já que estamos aqui a falar... Isto... Claro... Isto aqui é seco... Faz calor... E a irrigação aqui... Como é que funciona... Irrigação... Pois é... Eu tenho um furo... Que está ali ao fundo... Tem... Um furo que... Uma bomba que eu puxa água do solo... Ok... E a... E a que se rega isto... Porque... Se não... Não havia nada para ninguém... Se não tinha a terra... E era só... Um pouco mais... Exatamente... É assim... É assim... É... Está a ver aqui... Olha... Vê... Por exemplo... Isto está assim... Olha se o cameraman quer ver... É... Aqui estão os compulhões assim... Estes... 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 A gente não sabe se é mesmo assim, portanto, ele deve saber que ela é a área dos pescoitos. Por aqui abaixo tem uva de cheiro e uva branca, uva de São Isabel, a Concord Grapes, eu fiz uma pesquisa uma vez e estas castas de vinho são de Nova Iorque, que é o Concord Grapes. Que é uva de cheiro, penso que é, e fiz uma pesquisa na internet, isto aqui é para fazer uma latada para ir abaixo. Não são bastas aqui, tem aqui muito, o senhor faz vinho? Faço, faço um cozinho de vinho, como se está a ver, está ali a uva, a uva ainda está nas parreiras na vinha, que a gente chegou tarde, chegámos aqui a, às vezes o salvou a 13 de Setembro e encontramos já a uva quase toda seca. Com o excesso de calor que fez, pois ela nem ficou aí na parreira. O nome da casta desta? Esta é Petite Chirot, que é uma casta francesa, que é muito boa para fazer vinho. Eu tenho 3 regos de Petite Chirot, ali no meio tem mais 3 regos de uma uva Malbec, o Asca, o Malbec, que também é francês. E depois ao fundo tem mais 3 regos de cabar nessa vinhão, é onde eu faço o meu vinho e misturo as 3 castas e depois faz um vinho caseiro, faz um vinho que a gente bebe mais ou menos bem, porque eu não sou anólogo, não sei, faço isto para o consumo de casa. E para convidar os amigos, não é? Sim, e os que gostam bebem, e os que não gostam, cheiram. Mas fica. Fica tem muito um bom cheiro, não é? Para cá se faz um vinho razoável bom, mais ou menos bom. Isto é uma vinha que tem 3 anos de idade, esta ano é que vai começar, já produziu uma cozinha de vinho mais ou menos bom, porque os anos anteriores a vinha, a uva não tem açúcar, não ganha açúcar, porque a vinha é muito nova, só a partir dos 3 anos é que ela começa a criar os açúcares, a uva a criar os açúcares que é preciso para fazer o vinho, senão a gente acaba com o vinho com 7, 8 graus e ela pedroia-se, fica cheio de liro e não vês para nada. E um homem de Porto de Deus, toda a vida andou envolvido com vinhos e com uvas e essas coisas? Ou eu envolvo mais vezes com uma garrafa, com um pão de vinho, com umas lábias e coisas assim. Mas pesquisa, gosta de saber? Gosto de pesquisa, já tenho tempo para isso agora, mas como se diz, a gente somos meninos duas vezes na vida, não é? E agora é a minha segunda menina, estou a aprender outras coisas que não sabia. Que tantos, não tinha tempo para aprender. Não tinha tempo, não tinha tempo, nem havia, de maneira alguma o tempo estava todo ocupado. Agora resta tempo, graças a Deus. Já que falamos na ocupação do tempo e falando na sua empresa, quantos empregados tem? Bom, a gente regula até mais ou menos entre 350 a 400 empregados. 350 a 400? Sim. Estamos a falar em que trabalho? A gente trabalha na Metalusca, que é o que os meus percebem lá, e no Pladur. Mas só que fazemos obras muito grandes, obras de 200, 300, 400, 500 apartamentos, incluso temos uma obra para começar agora, que é quase mil apartamentos. Ah, deixa-me esperar. É, porque são obras grandes. Tudo para ali para cá, é dentro da área de São José? É tudo na área da Bahia, a gente não sai da área da Bahia. Não vale a pena, não paga sair da área da Bahia. O dinheiro está ali, não é que aqui para baixo, mas a mão de obra aqui para baixo é super mais barato, os terrenos, tudo. O que se compra em São José, por um milhão se põe-se, aqui compra-se 300 mil. Há uma diferença de três vezes mais. Quer dizer, uma pessoa tem uma residência, tem uma casa em São José, uma casa que aqui tem o valor de 300 mil dólares, lá vende por um milhão, fácil. Inclusive tinha lá uma em São José, que a gente tinha para chorrar de ir lá, vendi e comprei cinco aqui, novas. Aqui em Madeira? Aqui em Madeira. Uau, isto é... Elas estão aqui mais perto de casa. Sim, estão mais à mão de semear, não é? É, e são novas, não têm problemas. As imagens são os coelhinhos que estão ali a descansar, a dormir, não vamos falar muito alto para eles não acordarem. Nós, mas podem acordar porque eles não fazem outra coisa se não comeu e dormiu. Também pode-se ver, a pergunta é estúpida se ele perguntasse se gosta de coelhos, claro que gosta. Gosto muito, gosto dos animais, mas gosto mais de fritos. Ah, este é para consumo. É para consumo, mas só vão estar aí agora para, já que nos aposemos com o coelho, algumas já engravidaram para começar a ter raça, para daqui a três meses a gente mata com três meses e a gente come e dá os amigos e... Claro, e a minha pergunta agora, dizem que a carne do coelho bravo e o coelho manso tem diferença? Tem diferença? Mas são opiniões. Pois é isso que queria saber a sua. A minha opinião, gosto mais deste, que seja galcão. Ah, sim, sabe? O moço também, o coelho é um animal que é muito... para comer, ele tem que comer coisa boa. Claro. Só que as carnes bravas para mim têm sempre um... Um trefe. Um gaming taste, como diz o americano, tem um sabor... Um sabor a salvagem, é não? Aham. É o que as dizem. Só que, por exemplo, carne viável, carne de búfalo e tudo assim, são carnes que eu não... Não, não me assustei muito coelhos. Só porque queria os meus coelhinhos aqui, a gente mata, quando apetece a comer um coelhinho ou dois, a gente amanha, come, os amigos vêm cá, levam um coelho, dois, é que eles forem precisa, e chega até... aí até a 100, 150. O Luís Souza estava convontado a levar um coelho ou dois, quatro, seis. Eu já, acho que vai levar um casal, mas é vives, na mala. A gente vai... a gente vai ferrar a mala... Não, a gente tem que fazer... tem que pegar uma partida com um coelho ou dois para ver se... A gente vai ferrar a mala com o Roe, depois não comorem a mala com mim. Ora, parece que vamos ficar por aqui, não é, ou não? Ainda não, o cameraman diz que ainda há mais para vermos, então nós vamos seguir viagem. Ok. Olha, este som que estão a ouvir, não é que estamos no meio de uma floresta, de maneira de alguma, estamos aqui num quarto onde aqui há várias espécies de aves, isto é, de meles, e o senhor, e o senhor vá-nos dizer, por exemplo, aquela ali em cima... Esta parte aqui é o Societies, não sei como é que se diz em português, só que estes pássaros são pássaros para chocar ovos dos outros... Ah, já percebi... Não sei se é verdade ou não, mas sempre ouvi isto... Mas tem aqui várias... Mas tem aqui várias... Tem várias quadradas ali, aqui em baixo... Esta parte é tudo de gulham-nos aqui... Aí ao lado do calmo remédio... Tem os diamantes... Estes aqui são... Deixa-me ver aqui em baixo... Aqui em baixo são English Zebras, que são... É uma classe de zebra que é maior do que a normal... Eu estou a reparar, por exemplo, aqui para estes... A pintura... Parece... Eu penso que ninguém era capaz de fazer uma pintura tão perfeita... É a natureza que as faz... A natureza que as faz... É curioso... Tem uma pintura espetacular... E todos eles praticamente iguais... Só que parece que é o pormenor, não sei... Exatamente, exatamente... É mais rápido que um do outro... Ali em cima... Aqueles são gulham-nos, que é daqueles dali de tamanho... Oh, é daquele lado de tamanho... Para aqui, há outras qualidades... Aqui para este lado... A gente pode ir para aqui... A gente ali em cima tem... Aqueles que estão ali em cima... Aqui trata-se um cat-throat... Aqui parece-se um owl... Que é... É parecido com um monge... Aham... Sim... E ao lado temos o chef-tail... Que é outra raça... Outra vez... Vamos ver ali... A perfeição... Exatamente... Parece que tem uma coleira... Não é? É... Tem... Uma em cima e outra em baixo... Aham... Estes aqui de baixo são os strawberries... São os morangos... Strawberries... Aqui tem mais... Societies que são... Que são criar aqueles... E deste lado então são... Canários... Canários desta época passada... Passou... Já são pássaros que nasceram aqui... Que é para... Para ir embora... Para vender... Ah... O senhor vende isto? Vende isto... A gente vende isto... Senão eu... Eu tenho à roda não sei quantos passos... Eu tenho um monte de pássaros aí grandes... E vende como... Vai a algum lado com eles para vender... Não... Eu tenho uns gás que vem aqui pescou e levam tudo... Levam para um preço mais barato e... Ainda tem para achar... Não dá a vender canários para aqui e para ali... Para revenda... É... Estes aqui... Foi passos que fui pescou a dredeia... Que é... Que é para tratar... Para cruzar com o sangue que a gente tem cá... Aham... Senão isto... Senão a gente não cruzar o sangue... Que isto dá em Naraipas... As pessoas vêm cá a comprar para revenda... E o senhor... Onde é que os compram? Estes... Eu... É um amigo meu que é criador de banho... Eu também... E a gente troca... A gente troca pássaros... Ele leva de maçã... Traga o sangue dele... Que é para a gente cruzar... Para... Para fazer um sangue mais aprovado... Aí em baixo também... A canários... Daqui... Que isto é... Acabou... Eu vou escolher alguns aí... Para criação... E o resto... E estes canários... É... Os meus canários da nossa terra... Cantam ou não? É... Porque isto é tudo oriundo do nosso canário... Aham... Eu li um livro que dizia que... No mundo só há canários como o nosso... Verdinho... E Amarlinho... Nos Açores... E nas canárias... E uns migram de lado para o outro... E então... Desses canários... Começaram a... A extrair... Com os finchas... Com aquela raça de finchas... Desses canários... De bico de lacros... Como se diz... A que começaram a fazer... Os belgas... Os... As outras raças de canários... Que é a milha e uma canária... Ao dizer... Ao dizer... Que o que os canários... Há... Na terceira... Nos Açores... E nas canárias... Talvez o nome seja mesmo derivado disto... Não é? Derivado às ilhas canárias... Tem... Faz sentido... Faz sentido... Faz sentido... Por exemplo... Isto são... Isto é o Red Factor... Mas isto... Isto fica laranjeado... Se a gente não lhe dá um tipo de comida... Vermelho... Eles... Dão em perder a cor... Ah ok... A cor... A cor tem a ver com... A cor da comida... Tem a ver com a cor do canário... É... Porque... Só nos vermelhos... Nos vermelhos... Os outros... Pode estar a comida vermelha... Que eles não mudam de cor... Mas estes aqui... Mas estes mudam... Ficam mais escuros... Fica o vermelho mais vermelho... Aliás... Dando a gostar de vermelho... Mas gosto dos canários... Eu sei que há muita gente... Que não gosta dos vermelhos... Olha... Não tem paciência... Isto cada um que a sua... Ha ha ha... Está bom... Olha... Vamos aqui para fora... Agora aqui... Ok... Olha... Oh... O que é que tem aqui... Oh... Tem muita gente... Vamos ver os cadarins... Já parecidos que de nós... De lá... Isto é aqui... Isto é aqui... Isto é... Este canário aqui é tratado... Inus... Temos aqui... Temos aqui em cima... Um canário que é tratado... Inus... E... Temos os canarinhos... Está a ver... Aquilo parece... Já parece a ser um canário... Dos nossos de lá... Não é? Isto é de branco... Aquilo é espanhol... Que é tratado mesmo... O espanhol... Aquilo é o canarinho... Mais pequeno que existe... Aquilo é muito mais pequenino... Que os outros... É que estes aqui são... Têm muitos parecidos... Que os nossos... Estavano... Já trazem uma... Estão a ir para trás... Na... E estão-se a transformar... No que realmente... Os canares eram... Verdes e amarelos... Isto aqui em cima... Já é crias de... De Gulliants... Já de cá... Mas está a ver... Estes são os mais nevões... Que ainda estão a tomar cor... Estes aqui... Estes já estão cheios... Já estão... Já estão mais ou menos... Aqueles ali em baixo... Ficam de acordo... Dos que estão em cima... Sim... São mais... São mais nevões... Ah... Mas acaba a cor... Acabam... Acabam... Ficam daquela maneira... Ok... Há uns... Que é como aquele que está ali... Que é um azul... Que também é... Mais ou menos raro... E é um... E um pássaro mais frágil... Que os outros... Não sei por que é... Eu noto aqui... Não tem... Não tem periquitos... Ou tem... Não... Não tem periquitos... Estão em vias de começar a pôr... Mas em inglês... Periquitos... São os periquitos... Assim mais ou menos grandes... Maiores... Maiores... Vamos a ver... Isto já está a dar muito trabalho... Isto aqui são... Os casais que estavam aí... Isto até é um... Um tipo de... Isto é um... Um panário grande... Isto é tratado de um border... E há uma versão disto... Pequenina... Está bem... Que eu tenho ali... Aqui abaixo... Nem sequer... Eu acho que... Isto é tudo fincha-se... Tem aqui... E a criação já de cá... Que eu tenho aí para andar... É assim... Tem este aqui que é um... E este porquê que está separado? É mau? Este canário... Isto é um canário... É comum a mula... Isto não dá a criação... Ah... Isto é... É traçado de canário... E pinta-se-lo... Nasce a mula... É comum que... Comum a... Já percebi... Já percebi... Já percebi... Já que mencionou pinta-se-lo... A coisa que também não tem por aqui... Ah... Ah... Só que agora estão em distensão... Por causa do Covid... Nunca mais veio da Europa para cá... O pinta-se-lo é um pássaro... Austrália... Oh... Austrália... Das remaleias... Também tem muitos... E agora eles cortaram-me isto... Está... Vamos a ver se sabe... Eu... 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 Eu recordo... Eu recordo... Eu recordo... Eu tenho um pinta-se-lo amarrado... Já... Com um espelho... Eu tinha um tio... Um tio... Um tio... Que era o meu tio... Um tio Chico de Miranda... Que já morrou... Ele fazia umas papagueiras... Com um espelhinho... Exatamente... Põe um tanquezinho com água... Ele lembra-me isto... Põe uma caixinha com um alpista... E ele treinava os pinta-se-los... E dava-nos a nós... Aos frunhos... Então o pinta-se-lo... Quando queria beber... Metia um pão de vale... Echia de água... Bebia... Quando queria comer... Puxava a tapa da caixinha... Comeu-ia... Estava treinado... Estava treinado... Era um espetáculo... Aquilo que não se lava a ver... Mas eu acho que isto também... Já ninguém tem... Já ninguém tem tempo... Podes levar... Quando um me deu... Talvez um artigo... Talvez uma... Uma polgada de papel... Quando estava lá a discriminação... O que é que não se pode trazer e tal... É um Cabernácio Silvestre... É que... Tinha mais... Tinha mais... Naquele papel... Que na Constituição de País... Penso... Estou a brincadeira... E aqui são também... Aqui já estamos a apartar canários... Daqui a dias... Quando eles forem... A gente já sabe o que é que... Esta alpista... Esta comida... É toda diferente... Para cada raça de canários... Toda diferente... Toda diferente... Cada raça de mel... Não... Os vermelhos... Os vermelhos levam esta comida vermelha... Exatamente... Está bordo... É... Isto aqui é alpista... Com o semento de nabo... Com outras coisas... Com minerais... Com precarias que eles botam... Este é um canário muito bonito... Porque eu nunca vi um canário assim... É? É... Muito diferente... Várias coisas... É... As costas cinzentas... E aqui tem os cruzeados... Aqui tem o canário... Esses canários que é o... São como um vulture... São como um ar... São como um... Exatamente... Um abuto... Um abuto... É... Um abuto... Só como um abuto... Não tem penas nas pernas... Não... Vê-se... Vê-se... É... 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 São pássaros que... A gente vende esses pássaros a quase centos dólares... E aqueles ali... Estão a dar a penus... Estão a dar a pena... Estão a dar a penus... Estão a dar a penus... Estão a chamar-se... Parisian Thrills... Os canários parazianos... Que são... Eu sei como é que eles lhe dão o nome... Tem vários desses aí... Não... Dá a olhar para aí hoje... Dá a impressão que tiveram em guerra... Uns que os outros... É... Passou-me de voo... Passou-me na Reveja... Passou-me na montanha... Eu só vejo assim... É um canário que... Tem mais valor que estes canários livres... Muito mais... O casalinho destes canários é para barato... Baratinho a quatrocentos dólares... Quatrocentos dólares... Dá para comprar uma cabra... Boa ou... A dar leite... A dar leite... É... Isto... Isto é uma roupa que eu tenho... É um gosto... É um gosto... É um gosto que eu... Custa-me muito dinheiro... Mas eu não me importe... Porque quando morrer... Morrer... Mas estou-me a dizer... É muito bom a gente que vem... E se puder fazer aquilo que gosta... É aquilo que gosta... É muito importante na vida... A gente de fazer aquilo que pode... Pode... Que é a que gosta de fazer... É assim... Ah, tem muitos canários... Espera aí... Tem aí... Tem muita fecharada aí... Muito... Tem... Incluso tem ali um canário... Que é chamado... Canário... Ah... Chamado o canário monoleto... Aqui é as instalações deles... Ah... Tem ar-condicionado e tudo... Tem ar-condicionado... Tem... Tem... Acastementes... Tem tudo... O sistema de acastementes... A temperatura dá sempre a 80 graus... Ah... Está numa temperatura confortável... E... Tem tido algum problema... Em algum dos estes animadinhos morrerem... É... Morrem... De vez em quando morrem... Ainda ontem morreu 3... E... Isto é assim... E eles não sabem... As quantas estão a mudar a... A pena... Ficam sensíveis... E alguns morrem... E uns mais velhos... Também morrem... Mas a gente tem que andar com os outros em cima... E de vez em quando fazer um tratamento... Claro... Isto é sempre um risco... Não é? A gente faz tratamentos na água... Porque isto... Existem parasitas nisto também... A gente tem que matá-lo... E aí está lá o... O tal canar borreleta... Aquele canar borreleta... É... Que num canar de cuba... Que num canar que eu comprei outro dia... E estou à espera de mais um... E mais duas ou três fêmeas... Para ver se a gente faz raça daqui... Aquele canar que custou... Eu paguei 250 dólares para aquele canar... O Sr. José... Quando estava em São José... Não tinha isto... Ainda tinha tempo... Ainda tinha tempo de remuir... Como era ter canar... Pô... Em outra hora tive... Isso foi uma coisa... Há 30... Há 30 anos... Mais ou menos 30... 40 anos atrás... E tive... Com um tio... Um tio de Porto Judeu... Que éramos muito amigos... Que era tratado... O Sr. Chico Loures... O Sr. Francisco Simas... De Porto Judeu... E a gente... Ele gostava muito... E eu gostava... E a gente tinha aquilo de sócios... De sócios... A gente... Passava tempo... Para olhar para aquilo... Mas depois... Quando eu comecei em negócios... E tudo... E disse... Agora... Agora acabou os canares... Diz-se... Agora fico os canarinhos... E a boa vida... Que tinha que ser... Às vezes é... Até... Não... Mas é... É espetacular... Foi para casa aqui... Uma... Uma... Uma visita aqui... A... A todas essas aves... Bonitas... Mesmo bonitas... E eu acredito que as pessoas... Vão gostar de ver... Pois olha... É o que está... Eu tenho aí... Vamos lá de fora... Também tem ali uma... Uma... Uma criação de zebras... Que é uns... Uns big latch peninos... Tem ali... Vamos tentar ver as zebras... Vamos... Vamos viajar até África... Mas não é... Não é... Não é das zebras... Que a gente possa... As zebras com asas... Isto é... Isto quanto mais calor... Melhor para isto... Ah é por isto que estou aqui fora... Estou aqui fora... Fez... Fez... A temperatura já é 46 e... E 47 pensos que chegou onde ia aí... E são originais de onde? Austrália... Da Austrália... A Austrália é... Aquilo é quentíssimo... Sim... É... É assim... Pois... É o que temos aí... E bastante... Isto... Dá que fazer... Dá que fazer... Isto dá que fazer... Para montar isso... Mais ou menos limpo... E com tudo... Dá que fazer um bocadinho... Mas olha... O que vai de gosto... Regala à vida... Hum hum... É assim... Nós vamos então... Vamos continuar... Vamos... O cameraman diz que precisa de um pico de água... Vamos ver... Está a ficar seco... Ah é... Fica seco... Quer ir para a dega... Falei em água... Mas ele... Ah... Ele diz que não bebe... Não... Não bebe... Não bebe água... Quer ir para a dega... Faz a levanta... É... É... Temos aqui também galinhas... E o galo está tão esperto... Por acaso... Por acaso... Por acaso... Ia passando agora... Ia-mos esquecendo... Temos aqui uma figueira... Uma figueira que a planteia... Pai há dois anos... Já dá figues... Ainda temos a comer figues dela... A gente começa... Agora já tem poucos... Como estão a ver... A gente começa a comer figues dela em junho... Fins de junho... E estamos a comer figues ainda... E... É que realmente na América há figues... Só que os imigrantes... Que tenham saudades de figues... Que venham aqui a minha casa... Que têm muitos... Não precisa ir à terceira para comer figues... Olha... E a minha curiosidade... Leva-me a perguntar... Ao Sr. José... O que é isto aqui... Isto aqui à minha frente? Isto aqui é uma... É uma reserva de água... Um tanque de água... Que é quando... Pampa a água para casa... Isto está sempre cheio... Porque um dia que pego fogo... Os bombeiros ligam aqui... Para apagar fogo... Porque a gente... Como a gente vive... Fora... Fora da cidade... Não há bocas... Não há bocas de incêndio... Não há nada... Só a gente tem que ter estes tanques... Para... Para proteger? Para os dois bombeiros... Em caso de incêndio... É obrigatório... A ter... E temos rosas aí... É... Rosas aqui não faltam... Não faltam... Graças a Deus... Isto nasce para... A gente planta isto para aí... Isto vai nascer... E bananeiras também... Também posso perceber... E bananeiras tem bananeiras... Mas aquilo nunca chegou ao fim... Porque... Alguém vai lá e come... Não... É o... Agora começou o frost... Ah... Que as manhãs... Geladas de manhã... Queima a bananeira... Isto é só para enfeite... É assim... Aqui nesta parede de cima... Temos uvas de comboio... Para aí a baixo... Que... Que se come algumas... As outras ficam na vinha... E por acaso... Ainda tem aqui... Oh... Ainda tem aqui uvas... E até... Acima... Que até são boas... Se gostas de uvas... Só... Uvas de mesa... Uvas de mesa... A uva de mesa... Não tem... Não tem bagulho... Oh não... Oh... Doces... É muito boa... O Luís diz que levou um plantio disto... Vou-lhe dar 3 ou 4 bagas... Isto é uvas da tosteira... Ah... Estas... São... São... De onde é que... Vieram... Vieram agora... O Luís é que trouxe... Trouxe depois da vinha... Metemos aqui... Como aqui no... E o calor que está aí a fazer... Foi só a deitar água... E ela um dia para o outro cresceu... Mas isto aqui é assim... A gente tem a uva... A gente tem a uva passada... No mesmo caso... E tem o apetite de comer? Estão... Estamos todos juntos... Está bom... Ora... Aqui é uma prensa... Não é? Isto é uma prensa que a gente usa para... Para aprestar o... O bagaço... Para extrair o vinho... Com certeza... E aqui é... E aqui ao lado... Depois tem aqui a... A moega... A moega... Deve ser uma moega... Não é? Uma moega que... Moe... Moe a uva... E separa... Os bagos do coache... Porque... O coache... O coache em si... Aquilo é... Dizem que aquilo... Deixa um gosto de madeira no voinho... É... Não é... Não sei... Só que... Inventaram estas coisas que... Separa o... O bago do... Do coache... Só que o coache saia ali... E... Fica só... O que vai para a bolseira... Só o bago da uva... É... Olha... Isto... É... É de... De... De pôr as rolhas na garrafa... É... De pôr as rolhas... Nas garrafas... Assim... Não é como vocês estão a ver... Isto é... Isto até era um... Tinha a roda... 60 garrafas de vinho ali no barril... Que é... Do ano passado... E eu... Tive a filtral... E... Passei para garrafas... Mas... Eu tenho garrafas aí de vinho... Que eu bebo... E vou arranjando... Mas eu não tenho paixão... Outros rótulos... Isto está aqui... Isto aqui... E a gente vai bebendo daqui... Exato... Os homens que... Marca de vinho é esse... Ópa... Esse vinho... A do meu vinho que eu fiz... O rótulo... Não passa o cartão... Não passa... Porque o rol... Depois a gente bota fora a garrafa... E a gente bebe o vinho... Com certeza... É assim... Isto é... Isto é... Isto é... De uva... Granás... Que dá um vinho... Sei... O Luís até provou ontem... A gente bebeu uma garrafinha onde está à noite... Fisquinho... E o Luís deve... Pua obrigação... De saber se é bom ou mal... Sim... É da zona dos pescados... Elas são da terra de vinho... 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 Elas vêm a comprar... Vinho para a feteira e para o Goalva... E vinho dos pescados... E vinho dos pescados... São os bondidos... Não... A gente... A gente tem que acompanhar os tempos... Eu já dei por isso que estou metido aqui... Eu estou a aprender umas coisas... Pois é... Eu já estou aqui com um outro... Orelha atrás... Orelha à frente... Porque eu já sei... O que é que a casa gasta... É... A gente... A gente morre a aprender... É assim... Bom... Agora estamos aqui na zona... Onde estão os... Barrilhos... Não é? É... Aqui os barrilhos de carvalho... É... É de madeira mesmo... São barrilhos de carvalho... Madeira de carvalho que é... E são feitos aqui nos Estados Unidos? São... Isto são barrilhos americanos... São barricas de 240 litros... Aham... Aliás 60 galões... Estas barricas são... São... Só envelhecem vinho um ano... Aqui... Como na França... Como na... Na Argentina... Nesses países que fazem bons vinhos... Vazanapa... A barrica desta envelhece uma casta... Um vinho só... Uhum... E depois... Quando eles engafam o vinho... Eles vendem essas barricas... Ah... Já não usam a mesma barrica... Já não usam a mesma barrica... É... Uma barrica nova... E o porquê é isto? É porque... Eles dizem que é por causa do... Do sabor... Que a barrica dá no vinho... O oak... Que é o carvalho... Sabor... Já na... Já foi absorvido... Já foi absorvido... Já na... Já quando foi... Já para outros vinhos novos... Já não fazem o mesmo trabalho... Já... Já... A gente compra... Estas são barricas novas... A gente compra essas barricas aqui... A 40 dólares a barrica... Baratas? A dadas... É só... É o trabalho de escolas... É só... É assim... E... E... E não... E depois aqui também tem... Eu tenho aqui o meu albique... Isto é um albiquezinho... Chinês... Onde eu tive... Eu tive... Isto é... Aguardente que faço... Que está metido em neve... Que é para... Daqui a dias passá-la... E depois... Assessinou a cozinha de mel... Para ela ficar mais macia... Para as notas de frio... A gente... Terá a friagem... Do estômago da pança... E aí outra vez... Voltei ao princípio... Como é que... Como é que adquiriu todos estes conhecimentos sobre... Fazer vinho e aguardente... E essas coisas todas... A gente hoje temos um professor que é muito bom... Sim... Que é a internet... E a gente vai a internet... E a gente aprende... Tem tudo... O que imaginas e o que a gente não imagina... Está lá... Para a gente pesquisar e eles... Aqui... Aqui tem a angelica... Que é fixe... Angelica... Está aqui... Também... Fiz... A roda de 40 litros de angelica... Para lá... Para os amigos e... E a família... Aqui também dá uma garrafa aí... Com... Com tangerina... Outras... Tem ali... Umas garrafas que é... Esta... Esta já é de neve... Que está ali marcado... Era a garrafa... Mas eu já pus outra... Que é a aguardente... De maçã romã... De maçã romã... Eu ponho a aguardente... Ponho... A aguardente... Ponho a maçã romã... As previdas... A maçã romã... Ali... Por um ano... E ela as estrai... Depois a gente coa... Faz um aguardente com um espetáculo... É assim... É a nossa vida nos states... A gente... A gente aqui tem muita água ardente... Tem neve... Tem angelica... A gente... A gente... Faz um bocadinho de tudo aqui... Tem cores no quintal... Está bem... Bom... Parece que... Que essa é a nossa jornada aqui... Para... A sua propriedade... Está... Está a mais respeito... Passando pelas vinhas... Pelas frutas... Pelos pássaros... E acabar aqui no voinho... Chegou ao fim... Vamos... Vamos... Vamos despedir... Mas antes... Antes da despedida... Antes do adejo final... Ou melhor... Vamos nos despedir... E depois vamos provar... Qualquer coisa... Não é? Mas primeiro... Vamos nos despedir... Vamos agradecer... Ao Sr. José Flumeno... A honra... E o prazer... Que nos deu de estar aqui... Na sua propriedade... Mostrar... Mostrar... Tudo o que faz... E... Que é um... Que me disse a pouco... É fácil por desporto... Esta não é a sua vida... Não faz nada que preste... Mas... Para mim está bom... Exatamente... E para si... Isto é que conta... É aquilo que faz... Exatamente... O tempo que passa... Da sua vida... Fazendo isso... Estou entretido para aqui... Agradecemos... Quando estamos entretidos aqui... Não estamos a jetear ninguém... Exatamente... O nosso... Muito obrigado... O Canal Liga 3... Fica muito reconhecido... E claro... Eu também... Não posso... De deixar... De não agradecer... Ao meu novo cameraman... Hoje tive o meu patrão... A formar... A fazer... Este trabalho... Juntamente... Conosco... Nem todos têm... Este privilégio... Não sei se vou ser criticado... Ou não... Isto é outra música... De povo agora... Muito obrigado... Foi um prazer... Até à próxima... Ok... Obrigado... E... Um bom sucesso... E que... O cameraman... Que fique por aí... A filmar... Que é aqui demais... Que filmar... Na tristeira... O sarrado aqui é maior... Olha... Isto foi o Canal Liga 3... De Degação da Califórnia... Que diz... Até uma próxima... Com um abraço... Também... Da Califórnia... E até... Até sempre... Recebe com amizade... Um abraço de saudade... Deste amigo da terceira... Recebe... Recebe com amizade... Um abraço de saudade... Deste amigo da terceira... Sim...